O menino Edson Luiz, assassinado a tiros no Rio de Janeiro, seria a primeira vítima dos choques entre a polícia e os estudantes. Talhada a ferro e fogo nas profundezas do corte que a bala riscou no peito. Quem cala, morre contigo, mas morto que estás agora, relógio no chão da praça, batendo, avisando a hora que a raiva traçou. No incêndio, repetindo o brilho de teu cabelo, quem grita, vive contigo. Legenda por Sônia Ruberti